Você sabia que dá para mudar as cores dos aplicativos aqui dentro do seu Android? Você tem duas opções, você pode vir aqui nessa parte aqui, nessa tela inicial e segurar a tela que vai aparecer aqui para você a opção de papel de parede e estilo ou você também pode vir em configurações, vindo aqui ó, nas configurações do seu aparelho e aí você procura a opção de papel de parede e estilo aqui você vai ter a opção de paleta de cores você vai clicar exatamente em cima de paleta de cores aqui você vai habilitar a paleta de cores veja que você tem cores papel de parede aqui e você tem cores básicas eu vou vir aqui em cores básicas e digamos que eu quero colocar uma cor laranja nos aplicativos você tem algumas cores, você pode passar que ainda vai ter mais então você vai aqui ó, aplicar paleta a ícones de aplicativos você habilita essa opção e aplica olha o que vai acontecer, aqui em cima já está mostrando para você uma prévia, eu vou clicar aqui para mostrar para você como que ficou, ó não ficou bem laranja, né? aí eu vou clicar agora em concluído veja que não ficou da cor que estava mesmo, né? laranja mesmo não foi nem todos os aplicativos ele consegue mudar veja, alguns, tá? então vamos voltar aqui eu vou mudar aqui a paleta de cores eu vou colocar a cor verde e vou aplicar e veja agora como é que ficou ó, certo? alguns aplicativos, como eu falei, não sei porquê alguns não mudam, tá? não mudam, aqui você vai ver que o Instagram mudou o Facebook mudou mas alguns aqui ó, não conseguem mudar eu não sei por qual motivo e para você desativar essa opção você novamente vai entrar lá na sua na sua parte aqui de configurações papel de parede e estilo e você vai aqui em paleta de cores você vai vir aqui ó embaixo aplicar a paleta de cores aqui você vai desabilitar e agora você vai desabilitar a paleta de cores e vai aplicar e novamente os seus aplicativos vão voltar do jeito que estava antes das mesmas cores, tá bom? esse vídeo foi uma sugestão da minha grande amiga Cidinha ela sempre está dando dicas aqui de vídeo para a gente muito obrigado mais uma vez Cidinha até o próximo vídeo e muito obrigado e muito obrigado